E aí deve tranquilo? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal, dessa vez trazendo aqui uma barra de pesquisa com um autocomplete, beleza? Então quando você digitar, por exemplo, algum item aqui, vamos supor, em YouTube, você clicar aqui e clicar na nossa lupinha aqui, ele automaticamente vai direcionar você aqui para o YouTube, tá? Na verdade vai direcionar você para a tela do Google, né? Onde você vai estar podendo clicar e acessar o canal do YouTube. Show? Então bora lá para o código aprender como que faz mais esse projetinho aí. Então aqui já no nosso VS Code aqui, vamos estar criando aqui então, primeiramente, um novo arquivo chamado index.html, tá? E dentro da nossa estrutura, vamos criar a nossa estrutura padrão do HTML5, trocando aqui a lengue dele para ptbr, para deixar puxando como português do Brasil, né? E aqui dentro vamos começar trocando o nosso title primeiramente, né? Vamos colocar aqui então, é barra de pesquisa, né? Barra de pesquisa, e aqui no nosso body, vamos começar que estão criando um container, show? Então div.container, já cria a nossa classe, tá? Dentro desse nosso container vamos ter um H2, que vai ser o nosso título, então vamos colocar aqui, barra de pesquisa também. Abaixo desse nosso H2, a gente vai ter aqui mais uma div, que vai ser onde vai ficar o nosso search bar ali, que vai ficar o nosso campo de texto. Então div.search, que é a nossa classe search. Agora vamos colocar aqui dentro dessa nossa div search aqui, vamos criar um A, tá? Aqui dentro do nosso A, vamos colocar por enquanto o HF vai ficar vazio, vamos colocar uma propriedade nele, target, que ela vai ser underline blank. O que significa ser blank? Que eu quero que quando clicado nesse link, ele abra numa outra aba, que nem eu mostrei no começo do vídeo. Cliquei lá na lupinha, ele abriu numa outra guia, tá? E vamos colocar também a propriedade hiding, que é pra ele ficar oculto aqui. Abaixo da nossa âncora aqui, vamos criar um input, do tipo texto mesmo, tá? Podemos remover aqui o name e o id, que a gente não vai estar utilizando. Vamos colocar aqui um placeholder, e dentro desse placeholder vamos escrever pesquisar. E três pontinhos, tá? Vamos ver aqui no nosso navegador como que tá ficando. Startar aqui o projeto. Então, já tá tomando forma o nosso projetinho, tá? Vamos fechar aqui. Agora, aqui embaixo do nosso input aqui, a gente vai ter aonde vai ser renderizado a nossa lista, né? Então, vamos colocar aqui div.list. E só dar uma quebrada aqui pra deixar div pra baixo. Isso aí. Então, aqui da nossa list vai ser aonde vai ficar o autocomplete, tá? Quando você digitar, ele vai carregar aquela listinha lá. E aqui abaixo do nosso list, vamos colocar um div.icon, tá? E dentro desse icon, o que a gente vai colocar? E aqui dentro da div.icon, então, a gente vai estar usando os ícones do Ionic, tá? E pra gente usar vai ser bem simples, tá? Vamos voltar aqui no navegador. Já tá aberto aqui. Então, você vai acessar esse sitezinho aqui, onde tá Ionicons ali no Google mesmo, tá? E acessar esse link aqui, ionic.io barra Ionicons, tá? Aí, a partir de agora, você acessando aqui, a gente vai vir aqui em usage, tá? Então, vem aqui. Ele vai gerar esse script aqui. Vamos só copiar o script. A gente vai voltar aqui, então, pra dentro do nosso visual code. Aqui embaixo de meta. Embaixo do nosso title também, tá? Vamos vir aqui e colar o nosso script, tá? Vamos jogar o title. Na verdade, vamos jogar o title aqui pra baixo. Coloca os scripts pra cima. Salvo. Beleza, já tá salvo. Agora, a gente vai estar utilizando aqui de dentro da própria página do Ionic. Vamos vir aqui em icons, tá? E vamos vir aqui e procurar por search, tá? Ele vai aparecer essa lupinha aqui. Vamos estar vindo aqui e copiando essa lupa. Voltando aqui pro nosso código. Vamos só colar. Salvei. Se eu voltar aqui, já tá a nossa lupinha ali, tá? Então, vamos fechar agora aqui o site do Ionic. E vamos continuar a nossa estilização, tá? Então, agora vamos vir aqui, nosso VS Code. Vamos dar um new file aqui. E criar o style.css. De aqui do nosso styles. Antes de tudo, vamos vir aqui e vamos importar o nosso CSS, tá? Então, vamos vir aqui. Link. CSS. Já vai puxar automaticamente. Salvei aqui. Vamos vir aqui pro styles.css. E começar a estilizar essa tela aí pra nós, tá? Então, vamos começar aqui. Primeiramente. Resetando tudo. Margem 0. Padding 0. Box Sizing. Border Box. Tá? Zerando tudo. Vamos vir aqui pro nosso body. Background aqui do nosso body vai ser o 519. Que é um roxo. O padding aqui. Vamos colocar 0.20 pixels. Salvei. Vamos voltar aqui e ver se tá tudo certo. Já tá aplicado aqui. Já deu o espaçamento lateral também. Vamos aqui colocar aqui dois pontos selection, tá? Vamos colocar aqui então o color pra branco. E o background aqui. Vamos colocar esse hashtag 664AFF. Que é esse azulzinho meio roxo aqui. Voltando aqui, né? Já tá tudo certo. Vamos aqui então agora pro nosso container. Tá? Container. Vamos colocar aqui. Display. Flex. Um flex direction. Column. Tá? Um align items aqui também. Center. Um height. De 10 VHs. Max width aqui dele. Vamos colocar em 450 pixels, tá? Um margin. Vamos colocar aqui 150px em cima e embaixo e nas laterais automático, né? Um background aqui pra ele vai ser branco. FFF. E o nosso border radius aqui de 5px. Vamos salvar. Vamos voltar aqui no navegador. Já tá dando forma a nossa barra de pesquisa. Vamos continuar aqui então. Vamos utilizar agora o nosso H2. Então container H2, né? Porque o nosso H2 aqui, se você voltar, ele tá dentro da nossa div container. Então aqui o nosso H2, ele só vai ter uma cor diferenciada, né? Que vai ser a cor ali de cima. Color 519, tá? Vamos agora pro nosso input. Então container.search. Que é a nossa divis de onde vai tá o nosso input, né? Então vamos colocar pra ela então um background aqui que vai ser branco também, né? Vou colocar um idf aqui pra ela de 100%. Que eu quero que ela ocupe todo o nosso container. Border radius aqui também que eu quero de 5px, tá? O position dela vai ser relativo. E um box shadow aqui de 0px. 1px, 5px, 3px. E o color vai ser em RGBA, tá? Que eu vou colocar um preto aqui com uma opacidade menor. Então 0, 0, 0, né? Que vai ser o nosso preto. E a opacidade dele vai ser 0.12, tá? Vamos salvar aqui. Voltando. Já tá ficando... Ó, já fica estilisadinha a nossa box aqui, né? Vamos voltar aqui. Na verdade, essa box, o que que ela é, tá? Essa parte aqui da divisearch, a gente vai ocultar, né? Vai imaginar como se fosse a nossa textbox aqui, fosse junto com a nossa lupa, né? Então por isso dessa estilização, tipo um text mesmo, né? Agora vamos vir aqui, fazer a estilização do nosso input, né? Então search.input, tá? Vamos vir aqui e colocar um rate pra ele de 55px. Um width de 100%, que eu quero que ele ocupe tudo, tá? Então se a gente voltar aqui, já ficou do tamanho da nossa box ali, né? Vamos continuar aqui. Então eu quero um outline known, que assim eu tiro essa linha de quando ele tá focado, que não aparece aquela borda lá. Se eu descomentar aqui, se eu comentar no caso aqui, ó, pode ver que ele já aparece essa borda em volta dele. Então, descomentando, essa borda some, tá? Vamos colocar aqui também embaixo do nosso outline. Opa! Embaixo do nosso outline aqui, vamos colocar então um border known também pra ele. Se você vir aqui agora sim, ó, ele faz parte dessa textbox. Então aparentemente ele é essa nossa div aqui que a gente criou, the search, tá? Vamos colocar aqui então embaixo do nosso border. Eu quero que ele tenha um border radius também aqui de 5px, que é o mesmo que tá da nossa div search, tá? Vamos colocar aqui também um padding pra ele. 0, 60px, 0 e 20px. Um font size. Font size de 18 pixels, tá? E o nosso box shadow aqui também pra ele, né? Que vai ser de 0px, 1px, 5px e um RGBA aqui. Que a gente vai fazer, que também quer um preto, só que com uma opacidade um pouco menor, um pouco maior, tá? Então é 0, 0, 0, que dá o preto e 0.1, tá? Assim fica a nossa opacidade. Agora a gente vai fazer então a parte da nossa lista também. Vamos salvar aqui só pra gente ver como que ficou. Ó, ficou aquela box shadow. Aqui parece então que a nossa div parece o próprio input de texto, né? Parece que você tá editando dentro da div mesmo, né? Mas vamos continuar lá pra nossa edição de CSS então, tá? Aqui embaixo, então, do search input. Vamos editar agora a nossa lista, tá? Estilizar a nossa lista. Então, search. E aqui vamos colocar list, tá? E vamos colocar aqui então um padding 0 pra ela. Opacity 0. O pointer events aqui também known, tá? Essas duas linhas aqui é só pra fazer, pra ocultar ela mesmo. Colocar aqui um max height pra ela de 280 pixels. E vamos colocar um overflow também, y auto, tá? Então significa o quê? Que quando ele atingir esse tamanho ou passar a nossa listagem passada esse tamanho aqui, ele vai criar então uma barra de rolagem, tá? Pra gente. Então vamos continuar aqui então. Agora vamos estilizar nossas LIs que vão estar dentro dessa lista, tá? List LI. Essas LIs não estão adicionadas ainda aqui, tá? Dentro da nossa div list, mas elas vão ser adicionadas via script. Então por isso a gente já vai deixar ela estilizada. Então vamos colocar aqui list style. Eu vou colocar known, tá? Pra ela, porque eu não quero que apareça nenhuma estilização, tá? Padding. Eu vou colocar aqui então 8px em cima e embaixo. E 12px nas laterais, tá? Display também known, né? Colocar aqui um width pra ela de 100% que eu quero que ela ocupe o tamanho total da nossa lista, tá? E vamos colocar aqui um cursor default. Que eu quero que eu seja o cursor default dela mesmo, tá? E então colocar um border radius aqui também de 3px, tá? Vamos colocar aqui também agora, estilizar o nosso hover. Vamos vir aqui pra baixo, tá? Então ponto list LI. Dois pontos hover, tá? Quando passar o mouse em cima das nossas listas. Vamos colocar aqui então um background só diferenciado pra ela, tá? Um background, então EF, 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 tá? É um cinzinho. Então só pra dar aquela diferenciação. E vamos utilizar agora então o nosso ícone também, né? Então eu vim aqui ponto search ponto icon. Então eu vou colocar aqui um position pra ele absolute, tá? Um right de 0px. Opa! De 0px. Vou colocar aqui um top também de 0px. Um height pra ele de 55 pixels. Um width pra ele de 55 pixels também. Text align center. Vamos colocar aqui um line height também de espaçamento em tidinhas, tá? De 55px, tá? Um font size 20 pixels. Color. Que eu quero que ele seja um roxo. Então 644pff. Opa! BFF, tá? Quero que ele seja esse roxinho, esse azul aqui. E cursor pointer, tá? Por quê? Porque eu quero que esse ícone pareça que tá sendo clicável. Então se eu vim aqui, ele já tá dentro da nossa div, né? Parece que esse input de texto contém o nosso ícone, né? E aqui também já tem nosso título barra de pesquisa. Então posso tá digitando aqui e ele já aparece o íconezinho, tá? O que a gente podia melhorar aqui? Em vez do nosso input aqui ser do tipo texto, tá? A gente poderia colocar tipo search mesmo, tá? E vim aqui, quando eu digitar alguma coisa, já aparece o xzinho aqui pra mim, tá limpando ele. Show? Agora então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a ir pra parte do JavaScript mesmo, tá? Então vamos vir aqui, criar aqui um new file. E aqui a gente vai colocar as sugestões, tá? Por quê? O que que seria essas sugestões? Essas sugestões vai ser um array com as palavras que eu quero que ele carregue. Então, por exemplo, quando eu tenho um site, ele vai pré-carregar os dados, né? Que esse site contém, que eu vou buscar. Por exemplo, uma listagem de filmes. Eu vou passar todos os nomes dos filmes dentro dessa listagem. E quando a pessoa for digitando, vai começar a carregar o autocomplete, tá? No nosso caso, como a gente não tem uma API ou uma informação pra passar, ou uma informação pra puxar, a gente vai mesmo declarar uma variável aqui. E vai, dentro dessa variável, vamos atribuir um array, tá? De informações pra ela, pra ela tá carregando. Então eu vim aqui. Colocar let, tá? Sugestões. Igual. E abrimos o nosso array, tá? Primeiramente, vamos colocar aqui a palavra canal. Aqui, YouTube, tá? Melhor, é YouTube. Vamos colocar aqui também, carros. Vamos colocar aqui, Facebook. Vamos colocar aqui, projetos.css, tá? Essa listagem aqui já serve pra gente estar alimentando o nosso autocomplete, tá? Agora, a gente precisa importar ela. Então, aqui embaixo da div, vamos colocar aqui também, pra importar ela. Então, script.src, sugestões.js, tá? Ele já me sugere aqui. Agora, a gente vai ter que criar outro arquivo. Então, em newfile.script.js, tá? Vamos também já fazer a importação desse cara. Então, aqui, script. E vamos passar aqui, então, o script.js, tá? Aqui eu coloquei o nome do arquivo errado. Já vou renomear esse arquivo também, tá? Script.js. Agora sim. E aqui também a gente já pode salvar. Não mudou nada o nosso carregamento. E agora sim, a gente vai pro nosso javascript aqui, fazer a configuração e carregar essas informações de acordo com a nossa listagem, tá? Primeiramente, então, vamos começar declarando as nossas constantes, né? Então, vou colocar aqui, com o Steam, search wrapper, tá? Vai receber document.qlselector e vai receber a nossa search, né? Que é a nossa classe de search. Vamos pegar aqui o nosso const.inputbox. Vai receber search wrapper.qlselector e vamos selecionar o input, tá? Por que a gente não tá pegando document? Porque aqui a gente já tá pegando toda essa parte do nosso container, né? Que é esses dados aqui e é tudo que interessa. Se eu puxasse document, ele ia procurar dentro desse documento algo que se encaixasse, tá? Então, pra reduzir o processamento, a gente pega aqui direto do nosso container mesmo. Então, vamos vir aqui em declarar mais uma constante. Const.suggestbox, tá? Que vai receber o nosso search wrapper.qlselector. Vai receber a nossa list, tá? Vamos declarar aqui também o const.icon. Vai receber search wrapper.qlselector.qlselector.icon. Que vai receber o nosso fácil icon ali onde a gente colocou a loop. Vamos declarar também uma variável. We'll let link. Direto do search wrapper.qlselector.qlselector.qlselector.qlselector.qlselector.com. Opa, ponto apply não. Vai receber... Vai pegar o nosso A, tá? A nossa âncora ali que a gente vai ser... Que a gente vai colocar o link. E vamos declarar também mais uma variável que vai ser a weblink. Que a gente já vai usar ela logo ali embaixo. Vamos então dentro do nosso input Aqui, input box Vou adicionar o evento OnKeyUp pra ele, tá? No evento OnKeyUp Eu quero que ele receba uma função Certo? E essa função eu vou receber o próprio evento Tá? E aqui eu vou declarar mais uma variável Que vai ser a userData E essa variável vai receber O e.target.value Tá? Ou seja, ele vai pegar o que vem do input Ele vai pegar e vai colocar nessa variável Do input data, do userData Vamos declarar também mais uma variável Que vai ser a empty array Que vai ser o nosso array vazio E aqui vamos fazer uma validação If Se e.key Ou seja, se dentro do meu input A hora que eu pressionar uma tecla Ele vê que essa tecla for igual ao enter Então se e.key For igual a enter Ou seja, quando eu der o clique dentro do meu input E ele vê que for essa tecla que eu pressionei Ele vai vir aqui e vai verificar se o nosso userData é vazio Ou não, tá? E ele vai pegar e vai jogar pro window open aqui Ou seja, essa função aqui do JavaScript Vai me direcionar pra uma tela, tá? Pra um link Eu posso direcionar pra qualquer link Mas aqui eu vou colocar um template string, tá? E vou colocar o link do Google Que é quando eu clico na lupinha Ou quando eu dou um enter, nesse caso Ele vai me direcionar pra uma nova aba Então, HTTPS Dois pontos Barra, barra www.google.com Barra Search Ponto de interrogação Esse que Abre cifrão E vamos passar aqui o nosso userData, tá? E passar também um segundo parâmetro nessa função Que eu quero dizer pra ele Que ele abra em uma nova guia Não abre em cima da minha aplicação Então, underline blank Tá? Ponto e virgo Então, repassando a função aqui Se eu ver que essa key que eu selecionei Ou seja, se o teclado A hora que eu der um enter Dentro do input E detectar Que for o botão de enter mesmo Ele vai cair dentro dessa função Vai verificar Se tem algo dentro dela Se caso tiver Ele vai me direcionar Pra esse link Ah, mas como eu sei que é esse link? Esse é o link que o Google usa Pra fazer as pesquisas, tá? Então, quando você digita alguma coisa No Google, dá um enter Essa aqui vai ser Os parâmetros que ele passa Pra estar buscando Abaixo, então Dessa nossa primeira validação Então, vamos fazer outra validação Verificando Se o nosso userData também Está vazio ou não Então, userData E aqui vamos fazer O nosso clique do nosso ícone, tá? Então, vamos pegar aqui Icon.onClick Vai receber outra função Só que essa função vai ser vazia Usar a nossa variável WebLink ali Pra atribuir Esse mesmo link Aqui que eu coloquei Posso copiar Deixando o blank de fora Venho aqui Coloco Então, dessa vez Ele vai recebendo aqui O userData Somente Sem o parâmetro de blank E vamos colocar aqui Nosso link tag, né? Que é a nossa âncora Aqui em cima Que a gente está buscando Nosso link tag Vai receber, então O set attribute Que vai ser nosso href E vamos passar pra ele, então WebLink, tá? Então, aqui o nosso link tag A gente vai passar Dentro do atributo href Setando pra o tributo href O nosso weblink Que é esse parâmetro do Google Com a variável userData Que é com a palavra Que a gente colocou lá No nosso texto Beleza? Então, aqui vamos só colocar LinkTag.click Então, quando for clicado Ele executa essa função Então, vamos vir aqui Só fazer o teste Então, por exemplo Se eu vim aqui Editar YouTube E der um Enter Já me direciona Pra uma nova aba Fechei aqui Se eu vim aqui E cliquei na lupinha Também já direciona Pra uma nova aba Então, nossa funcionalidade Já está 100% Embaixo do nosso icon aqui A gente vai pegar Nossa variável EmptyArray, tá? Que vai receber Sugestões Que é a nossa variável Que está dentro do arquivo De sugestões, tá? E aqui vamos aplicar Um Filter nela Filter Filter também recebe Uma função E essa função Vai receber um parâmetro De data, tá? Então, aqui dentro Da nossa função Data O que eu vou passar Dentro dela? Eu vou fazer um return Tá? Data.toLowerCase Ou seja Todos os valores Que contem dentro De data Eu vou transformar ele Pra minúsculo E vou verificar também Se essa palavra Começa com o que eu estou digitando Então, start With Map também Então, emptyArray Vai receber EmptyArray.map Esse Map funciona Como se fosse o for Então ele percorre também Todo o nosso array Ele também vai receber Uma função Chamada data Para carregar nossos objetos Vai receber um parâmetro Na verdade Da nossa função Chamada data E aqui dentro A gente vai retornar As nossas listas Tá? Então, vou colocar aqui Return Data Vai receber então TemplateString E aqui Abrindo as tags Dele Fechando as tags Dele E aqui Eu vou passar O parâmetro Então Data Pra ela Então ele vai percorrer Todo o nosso array De map Aqui E vai setar Pra dentro Dessa variável Aqui No caso Transformando Nossa rede data Com essas informações Da nossa tag Show? Basicamente Ele ficaria Vamos supor Dessa forma aqui L Então Colocando aqui Youtube Tá? Próximo valor Ele vai ser a mesma coisa Li Né? Vai receber aqui Canal Certo? E assim Por diante Ele receberia Esses valores aqui Embaixo do nosso EmptArray Então A gente vai colocar Agora Setar a nossa classe De search Ali No caso Vamos pegar O nosso search Aqui A nossa div search Que tá aqui Tá? Pra ela Tá aparecendo Então no caso Vamos pegar A nossa div search Aqui E Colocar ela Como ativa Né? Então vamos adicionar Aqui SearchWrapper Ponto Classlist Ponto Add Então quero adicionar Uma classe Chamada Active Tá? Classe adicionada Então Pra aparecer Essa classe aqui É necessária Pra estar exibindo O nosso autocomplete Então a gente Então a gente Vai ter que vir Aqui no nosso Style CSS Novamente E fazer Algumas alterações Tá? A primeira As alterações Que a gente vai fazer Vai implicar Diretamente Na nossa exibição Lá Então vamos vir aqui Tá? Embaixo aqui Do nosso Search Input Vamos colocar aqui Ponto Search Ponto Active Active Input Aqui a gente Vai adicionar Então um Border Radius Pra ele Quando o Search Que a nossa Divi tiver Com a classe Activa Vamos colocar Aqui no nosso Input Então um Border Radius De 5px 5px 0 E 0 Tá? Outro que a gente Vai estar adicionando Também Aqui embaixo Do nosso List Tá? Pra ficar ordenadinho Vamos colocar aqui Ponto Search Active Tá? Ponto List Vamos adicionar Aqui então Reverter O que a gente Tinha colocado Ali na parte de cima Então a gente Vai colocar aqui Um padding De 10px E 8px Tá? E agora a gente Vai colocar aqui A opacidade dele Pra 1 E o pointer Events Pra alto Show? Então essas duas Linhas aqui Revogam essas Informações Que estão aqui Tá? Na verdade Essas três Linhas aqui Revogam essas Informações Que estão aqui Em cima No nosso List Quando tiver A classe De ativo Junto Do nosso Search Tá? Temos mais uma Então pra gente Colocar Que é aqui Embaixo Do nosso Li Vamos colocar Aqui então Ponto List Tá? Na verdade É Ponto Search Ponto Active Ponto List Li Então aqui Vamos colocar Somente Um display Block Tá? Salvei aqui Não temos mais Nada pra colocar Aqui Das classes de ativo Vamos voltar Vamos voltar Aqui pro nosso Script Então Pra continuar A codificar Tá? Depois que eu coloquei Isso Eu vou ter que criar Uma função Aqui embaixo Então fora Do nosso Input box Eu vou vir aqui E vou criar Uma function Chamada Show suggestions Tá? Então Show suggestions List Na verdade Vamos deixar Só show suggestions Mesmo Que ele vai receber O parâmetro De list E aqui Eu vou declarar Uma variável Chamada ListData Então Let ListData E aqui Embaixo Vamos fazer Uma verificação Então If Se Não tiver List Ponto Length Né? Length Tá? O que ele vai fazer Aqui? Ele vai pegar User Value E vai acertar O inputbox Ponto Value Pra esse cara Tá? Ou seja Se não tiver Nada dentro Da nossa lista Se a nossa lista For vazia Né? Que é o que a gente Tá recebendo aqui Ele vai adicionar O que tá dentro Do nosso input Tá? E vai adicionar Nosso listData Essa informação Então Abre o template Colocamos aqui O nosso Li Também Li Tá? Vamos pegar aqui Vamos colocar aqui O nosso UserData E aqui Fechamos Li Então Se a nossa lista For vazia Ele vai pegar E adicionar Essa informação Dentro do nosso ListData Caso contrário Ele vai só Apenas dar Um listData Vai receber List Ponto Join E vai ficar Vazio Tá? Então Embaixo aqui Do nosso Else Vamos pegar aqui Suggestbox Nossa lista No caso Ponto InnerHtml E vamos adicionar O nosso ListData Beleza? Então Aqui Embaixo Aqui do nosso SearchWrapper Vamos pegar E vamos passar Essa função Então ShowSuggestions E vamos passar A nossa EmptyArray Aqui dentro Então EmptyArray Embaixo aqui Da nossa Função Vamos declarar Então A variável Let AllList Ou seja Todas as Nossas listas Todos os Ossos itens Que estão Dentro dessa lista Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar aqui Então A nossa Suggestbox Suggestbox . QueerSelector All Ou seja Eu quero que Selecione Todo Conteúdo Que está Dentro Da nossa Suggestbox Ou seja Está dentro Da nossa Classe de lista E eu vou procurar Pela Li Ou seja Eu quero que Todas as LIs Que estão Dentro da Nossa Divida List Venham aqui E sejam Atribuídas Ao nosso AllList Aqui a gente Vai fazer Um For Renomeando Aqui de Index Para I Trocando Aqui o Index Index E aqui A gente Vai passar O nosso AllList Ou seja Eu quero que O nosso For Comece Do zero E percorra O tamanho Da nossa Lista Tirando Essa linha Aqui de Dentro Enquanto O nosso For Estiver Rodando Eu quero Pegar O AllList Passando A posição Do nosso Array Ou seja Como ele Começa No zero E os Nossos Arrays Também Começam Em zero Ele vai Percorrer O nosso For E na Posição Do nosso Array Eu vou Setar Um Atributo Set Atribute Passando Como propriedade O OnClick Que é o Atributo Que eu quero Setar Para ele E eu vou Passar Aqui uma Função Que a gente Já vai Criar Que vai Ser A Select Passando Aqui Essa função Vai receber O próprio Elemento Então Select This E agora E agora Vamos Criar Essa Função Aqui Então Aqui Vamos Fazer A Function Select O que Essa Function Select Vai Receber O nosso Elemento Então Elemento Então Aqui Se você Perceber Quando ele Carregar Por exemplo Para todos Os itens Da nossa Lista Então O nosso For Percorre A nossa Lista O tamanho Dela E Para todos Os itens Para cada Posição Do nosso Array Ele vai Adicionar O atributo OnClick Passando A função Select This Ou seja Ele vai Passar Dentro Da nossa Função O próprio Elemento A própria LI Então Aqui na Function Vamos Declarar Let Select Data Select Data E vai Receber Element Ponto Text Content Ou seja Ele vai Pegar O texto Daquele Conteúdo Então Por exemplo Se dentro Do minha LI Tiver Escrito Google Ele vai Setar Dentro Da minha Variável Select Data Palavra Google E aqui Vamos colocar Para o nosso Input Box Aqui Ponto Value Receber O Select Data Tá Quando eu Clicar Então Por exemplo Num item Da lista Por exemplo Procurei Lá Por Google Eu Quando eu Clicar Naquele Cara Automaticamente O meu Input Box Já vai Ficar Valorado Com Essa Informação Se eu Começar A digitar Por exemplo O Go E Quando eu Clicar Na lista Citar Essa Informação Isso A gente Vai Ver Na Prática Só Vamos Terminar Nossa Função Aqui Vamos Colocar Aqui Nosso Icon Ponto On Click Eu Vou Ter Que Definir A Função E Basicamente A Função Vai Ser Essa Mesma Aqui Então Só Vamos Copiar Ela Aqui Na Remove Remove Em vez Agora Do D Coloco Remove Para Remover Vou Remover A Minha Classe Active Beleza Salvei Aqui Então Se eu Vim Aqui Agora Por Exemplo Editar You Aqui Tem You Série Tá Cliquei Aqui Já Preenche Mesma Coisa Vai Ser Para Youtube Se Eu Clicar Aqui Youtube Ele Já Preenche Como Youtube E Eu Clico Aqui Já Busco Tá Ou Eu Vou Clicar Aqui Abrindo A Nova Tela Show Vim Aqui Embaixo Do Nosso For Tá E Aqui Vamos Fazer Uma Outra Verificação Tá Então If E.K Por Igual A Escape Ou Seja Quando Eu Pressionar Ask Dentro Do Meu Input Box Ali Por Então Só Salvei Aqui Por Exemplo Tô Escrevendo Aqui Ah Beleza Não Quero Mais Que Apareça A Lista Show Pressionei O Ask Aqui Já Sumiu A Lista Aqui Também Pra mim Tá Fazendo Então Só A Verificação Então Do Nosso Else Aqui Por Exemplo Então Se Essa Informação Aqui Tiver Vazia O Ele Vai Fazer Ele Vai Pegar Nossa Lista E Vai Colocar Vai Esconder Né Nossa Lista Pra Não Tá Sempre Exibindo Alguma Coisa Aqui Tá Só Isso É Só Uma Verificação Pra Ter Certeza Então Search Wrapper Ponto Classlist Ponto Remove Remover A classe D Ativo Também Tá Então Se Eu Vim Aqui Por Exemplo Agora Editar Canal Já Vai Aparecer Aqui Eu Só Clico Aqui Preenche Tudo Certinho Se Eu Vim Aqui Por Exemplo Canal Dei Um Enter Já Procura Tá E Vai Funcionar A mesma Coisa Se Eu Clicar Na Loop Beleza Basicamente Nosso Projeto De Hoje Era Isso Tá Esse Daqui Pode Ser Usado Pra Sites Como Eu Tinha Explicado No Começo Do Vídeo Onde Você Digita O Nome Do Filme Por Exemplo E Ele Já Aparece A Listagem Com o Nome Do Filme Pra Procurar Dentro Do Teu Próprio Site Galera Espero Que Tenha Gostado Do Vídeo Qualquer Sugestão Pode Estar Comentando Ali Embaixo Não Esquece De Se Inscrever E Curtir E É Isso Valeu Fui